Eu sou o Fradique e o que está ao meu lado é o Antônio. Não é o Fradique, presidente, mas sim o Fradique. Cantou? Cantem comigo. Cantem comigo. Eu quero ver todo mundo a mexer, mexer no meio dessa fogueira. Sem medo de compensar, não cansar, não me limpar essa garrafa com muita felicidade. Cantem comigo nessa canção que vem de coração, que nem nesse país. O país que todos aqui respeitam, não me desculpa também. Vamos juntar, vamos juntar, vamos lá que é voa. Obrigado. Eu quero ver todo mundo a mexer, a mexer no meio dessa fogueira. Cantem comigo nessa canção que vem de coração, que nem nesse país. Eu quero ver todo mundo a mexer, não me desculpa também. Eu quero ver todo mundo a mexer, não me desculpa também. Eu quero ver todo mundo a mexer, não me desculpa também. Eu quero ver todo mundo a mexer, não me desculpa também. Eu quero ver todo mundo a mexer, não me desculpa também. Eu quero ver todo mundo a mexer, não me desculpa também. Eu quero ver todo mundo a mexer, não me desculpa também.